Olá, meus queridos, vamos mais um pouquinho de conteúdo aqui? Hoje eu vou falar, a gente tem muita dificuldade em tocar violino, né? Começa a travar tudo, aí você tenta entender o que está acontecendo de errado. Qual que é um dos principais problemas que a gente tem no violino? Fazer uma coisa aqui, fazer outra coisa aqui. São diferentes, ainda no piano você está mais ou menos com aquela coisa. No violão você tem um dedilhado mais ou menos assim, e você tem um dedilhado mais ou menos assim. Aqui é completamente diferente, né? Aqui são outros movimentos. Então, qual é a dica que eu vou dar hoje? A gente trabalhar isoladamente, né? Isso é muito comum no Dunes, é muito comum no ensino geral, natural, que você vai isolando cada uma das coisas e depois você vai juntar elas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai parar de se preocupar com a afinação, com a mão esquerda. A gente vai se concentrar no som. Porque quando a gente começa a tocar uma peça, a gente vai tocando e aí você se empolga, ou você está preocupado com a afinação, com o vibrato, e você aperta o arco e o som não fica legal. Você não tem certeza do porquê que ficou tão esquisito assim o som. Então, o que a gente vai trabalhar? Você vai pegar uma música, qualquer. Por exemplo... A música... A música... E vamos zoar A mão direita Como que a gente vai fazer isso? Pra não ficar muito perdido A gente vai tocar com essa mão Em cima do tampo Então se prepara lá Acha o seu Si E começa Talvez leve os seus vizinhos à loucura Mas a gente se diverte com isso O que está acontecendo aqui? Você vai perceber que talvez Vão acontecer coisas assim Você está forçando o seu arco Ele está meio perdido Ou você está tenso com essa mão E trava aqui Então você vai treinar isso Pra se soltar Então é Então vocês percebem? Você vai ter que realmente lembrar De tudo que você fazia com a mão direita E na relação dela com a mão esquerda Mas você não está preocupado com a afinação Na hora que deu uma desafinada Virtual Você não está se preocupando com isso Você vai fazer um outro trabalho depois Pra afinação Pra vibrato Pra mudança de posição Agora você está livre Você está fazendo aqui que nem um Guitar Hero lá de videogame Você só está Fazendo mais ou menos Num ritmo Mas você está isolando Isso daqui E você está buscando Um som puro Porque quando a gente fala assim Ah, acho um som puro Ok Aí você fala Ah, então Vamos tocar a meditação O braço trava Você fica tenso Então você Dei uma falhada aqui Eu vou treinar Pra não falhar Vocês percebem que se a gente Isolar isso daqui Se você realmente Prestar atenção Em como você está Produzindo o som Você está produzindo um som puro Tá? Esse som puro Vai te ajudar A limpar as sujeiras do teu arco Você vai perceber Se está Meio travado Meio duro Então Aquele cantabile Que a gente busca No bel canto Pra imitar a voz Esse é o trabalho Esse é o primeiro ponto De partida do violino Você pegar o seu arco E produzir um som Cheio Limpo De ponta a ponta Aí você vai pegar Qualquer música Que você quiser E você vai ver Que de repente Você usou pouco arco No sol Mas o sol É uma corda grossa Uma corda pesada Você precisa usar Um pouquinho mais De arco Pra você ter Um som Limpo Outra coisa Você vai perceber Os problemas Que estão de arco As tensões Que estão aqui E é muito mais fácil Você trabalhar assim Porque agora Você vai se concentrar Só no problema do arco Porque quando você Estiver tocando Com a outra mão Você vai Ah, tá desafinado Tá ruim Errei a nota Calma, se concentra nisso Depois quando o arco Estiver muito bom Aí você vai Pra outra mão Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Se você gostou Clica aqui Num likezinho Compartilha esse vídeo Chama pra alguém Guarda ele Pra mostrar Pra outras pessoas Porque ele pode ajudar Muita gente Siga aqui Meu canal do YouTube Siga o perfil Desnudando Violino no Instagram E a gente se vê Num próximo encontro Que eu vou Explicar mais uma dica Dessa separação De movimentos Dos dois braços Aguardo vocês lá Tchau 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 Tchau